Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2020 aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Damoran e chegamos na última etapa da segunda temporada do nosso modo My Team com a equipe Velocidade Alta F1. Chegamos no grande prêmio de Abu Dhabi. Amanhã estrearemos a terceira temporada aqui no My Team. A gente usou no Brasil essa pintura especial aí, trocando o vermelho e o amarelo pelo vermelho e branco. E a princípio ia ser só pro GP do Brasil, mas como falta apenas uma etapa pra terminar a temporada, a galera gostou desse vermelho e branco. Então vamos usá-la também hoje. Lembrando que para a terceira temporada o carro terá uma nova pintura da temporada. Essa aí é só uma pintura especial que usamos no GP do Brasil e vamos encerrar a temporada com ela também. Bom, vamos aqui na tabela do Campeonato de Pilotos e Construtores. No Campeonato de Pilotos a gente segue na terceira posição com 260 pontos. No Campeonato de Construtores somos quarto com 263. Isso significa que Sérgio Saticâmara tem três pontos acumulados até o momento. Dois deles conquistados na última etapa lá no Grande Prêmio do Brasil em Interlagos com a nona posição. E um pontinho ele tinha conseguido por um décimo lugar lá no GP da Áustria. Lembrando também que eu fiz uma enquete aqui na aba Comunidade pra que vocês escolhessem qual seria o nosso fornecedor de motor pra próxima temporada. Obviamente vou ter as quatro opções, Renault, Ferrari, Honda e Mercedes. Já temos o resultado. E quando acabarmos a corrida eu até se for o caso boto aqui na tela o resultado que eu tenho na hora que eu printei pra justamente ver qual era a posição que tinha na hora da gravação desse vídeo. E a gente sabe que tem que escolher o fornecedor antes de mudar pra próxima temporada. Então a gente tem que escolher depois de a mudada. Beleza pessoal, então vamos preencher aqui a nossa agenda de atividades. Como sempre, dando dois dias pro nosso segundo piloto. Evento do patrocinador, publicidade do patrocinador, filmagem, foco no setor de potência. Isso aqui pode ser uma boa. E sobra isso aqui pra filmagem promocional, beleza também. Acho que ficou legal aí. Vamos ver aqui como é que tá a nossa situação. A gente não pode gastar o dinheiro agora porque dia 30, depois do JP de agudado, temos que renovar com o Serginho e sete câmara. Temos 4 milhões e 400 em caixa. Serginho tá custando 4 milhões no momento. Então a gente não pode gastar dinheiro antes de renovar com ele. E tem aí peça, tem digamos assim, mais atualização ali no chassi. Tá piscando ali o segundo nível de fabricação. Vai chegar em breve. Vamos ver como é que tá aqui o carro. Não tem nada pra desenvolver. Beleza. Vamos então ver aqui o que a gente pode fazer. Na cadeia cinemática, por enquanto, não podemos fazer nada. Precisamos atingir o nível 3 de instalação. Aqui na aerodinâmica a gente pode desenvolver. E no chassi temos uma peça. Então eu vou fazer o seguinte. Como é que tá no chassi? No chassi a gente nem tá tão forte. Mas eu vou... Aqui eu consigo desenvolver duas peças. Só tem o padrão mesmo. Beleza. E vamos aqui também no difusor das paletas adicionais, na asa traseira. Ó, ambos chegam antes de Abu Dhabi. Então, beleza. Vamos no padrão mesmo pra evitar qualquer chance de insucesso. Sobra 69 pontos, mas vamos terminar isso aí muito bem. As duas peças, na verdade, chegam antes de Abu Dhabi. Então, vamos adiantar nosso tempo aqui. Treinamento. Ó, a melhoria do chassi vem agora aí. Beleza. Mais grana. As peças chegaram sem falhar. Beleza. Vamos pro fim de semana em Abu Dhabi. Olha aí. O chassi tá todo completinho aqui. Na segunda... Na segunda posição. Beleza. Falta aqui só o segundo nível da cadeia cinemática. E pessoal e marketing também. Vamos ver como é que vai ficar aí no... Com o dinheiro que vai entrar quando acabar a temporada. Bom, as peças chegaram sem problema nenhum. Agora a gente também precisa atingir o nível 3 da instalação pra continuar desenvolvendo a aerodinâmica. Chassi a gente ainda tem coisa pra fazer. Então, beleza. 500 pontos aqui. Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa. 1.600... 1.600... É, não dá pra fazer nada. Então, vambora pro nosso fim de semana lá em Abu Dhabi. 1.600... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos embora, pessoal. Vamos tentar fechar essa temporada com chave de ouro. Buscar nossa terceira vitória consecutiva. Bora. Olha aí o pulo. Boa. Caraca, já deixamos o Hamilton pra trás, hein? Vamos embora. Bota de largou de média, hein? Também vou ter pouquíssimo combustível pra o carro ficar bem levinho. Olha aí, a gente tem só 0.3 de combustível. Não imaginava ganhar a posição do Hamilton já logo na largada. Minha ideia era buscar ele... Quando abrisse o DRS, né? Manter a segunda posição, porque aí seria só o caso de pegar o DRS. Ele não teria como abrir pra cima de ninguém. Então, agora que a gente assumiu a ponta já na primeira volta, vamos trabalhar pra criar uma diferença de mais de um segundo pra justamente se defender do Hamilton quando na terceira volta liberar o DRS. A gente tá de pneu vermelho, pneu macio. Vai parar na volta 5 ou 6. Vai depender da leitura da corrida. Dependendo, eu posso antecipar pra quinta. Se eu sentir que estamos bem, a gente vai até a sexta. Depois faz oito voltas com o pneu médio. Bora que nesse finalzinho aí o carro tá voando, cara. A gente venceu no México, venceu o Interlagos e tá liderando aqui o grande prêmio de Abu Dhabi. Já vota 1.4 de vantagem do Hamilton. Bora. Agora que eu quero o Serginho pontuando de novo, hein? Tem que se acostumar com a zona de ponto, chave visando a próxima temporada. Vambora, completando a primeira volta. Vamos ver como é que a gente faz com a próxima, hein? Vambora, vamos completar a volta 2. Volta mais rápido, então 37.0. A gente abre 2.8 de vantagem pro Hamilton. Vambora, vamos começar... É... Num ritmo alucinante. Pra gente não ter surpresa durante a corrida, hein? Vambora, pessoal. Decidi parar na volta 5. Pra pegar box limpo, vazio, tranquilo. Vambora aqui pra nossa parada. A gente tem uma vantagem confortável de 3 segundos e meio pra cima do Hamilton. O carro tá rendendo muito bem. A galera vai passando aí pra mais uma volta. Isso significa que o box vai ficar literalmente só pra gente. Vambora. Bora, 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 bora. Eu não vi se o sete câmeras teve alguma punição, porque na hora que passou aqui o grid, eu fui pegar água e eu não vi mais. Me parece que sim, porque ele tá lá atrás, né? Então, provavelmente, ele teve punição aí, porque... Largava em sétimo, nossa senhora. Voltando aqui, perigosamente, na frente do Magnussen. Perigosamente pra gente, né? Porque, sabe como é que é disputar uma curva com o Magnussen. Vambora. Pneu médio novo. Vou fugir dele. Vamos ver se a gente consegue buscar o Nick DeVidro. A dupla da Alfa Romeo, perdão, o Giovinazzi e o DeVidro. Será que o Vettel vai aposentar mesmo no final dessa temporada? Será que vai outro piloto da Fórmula 2 vai ser puxado? Vamos ver, hein? Importante que a gente tá chegando aqui no DeVidro. O problema é que a gente vai chegar justamente nesse terceiro setor, que é o mais lento, o mais difícil de se ultrapassar. Quer dizer, na verdade, normalmente, em condições normais, não tem ponto de ultrapassagem no terceiro setor. Só se forçar ou alguém tiver um problema. Olha aí. Falou em forçar, já tá o Danzinho aprontando, hein? Falou em forçar, já tá o Danzinho aprontando por fora pra cima do DeVidro. Segura. Décima sétima posição. Que isso? Que isso, rapaz? Tem alguém aí que tá afim de vencer essa corrida, hein? Vambora. Acabar nosso RS. Será que a gente tem folha pra buscar o DeVidro? Tem, sim senhor, olha aí. Segura. Mais gente no box. Quer dizer, começaram as paradas. Sete câmeras tá aqui. Vamos fazer um trabalho aqui pra ele. Vamos dar uma segurada no DeVidro. Segura aqui. Vambora. Deixar o set de câmeras fugir um pouquinho aqui, pra ter menos gente atrás pressionando. Apesar de só ter o DeVidro mesmo. Ó, o set de câmeras passou uma horinha, hein? Segura. Será que o set de câmeras vai pra mais uma volta? Nossa senhora. Olha aí. Segura, Norinho. Bora, 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 bora. Boa, garoto. Linda a manobra. Beleza. Ui, caraca. Caraca, mano. Norinho parecia eu na volta anterior. Olha aí, cara, Norinho tá afim de briga, hein? Isso não é bom pra gente não. Mas conseguiu. Agora firmamos. Mantivemos. Beleza. É bom que o Serginho abriu. O Serginho foi pro box. Olha aí A gente vai reassumir a liderança Leclerc na segunda posição, mudanças profundas Ah não, Hamilton voltou Voltou tudo igual Hamilton, Verstappen, Leclerc E Bottas A diferença é que agora o Bottas está de pneu macio Bottas acho que vai tentar aprontar E a gente vai tentar fazer a volta mais rápida aqui Agora que a gente tem pista livre Vamos embora A gente bota mais um segundo de vantagem aí no Hamilton Era de 3,5 da parada, já está em 4,4 Corrida super tranquila Ao contrário do que imagino Do que será a próxima temporada Que agora a gente está se colocando Como a equipe A ameaçar a hegemonia da Mercedes Lembrando que na próxima temporada Teremos fornecedor de motor diferente Nova pintura Fiquem ligados que amanhã vai ao ar O primeiro episódio da nova temporada Terceira temporada aqui do My Team Da equipe Velocidade Alta F1 Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Ativa o sininho das notificações E clica no sininho Marcando a opção para receber Todas as notificações Só assim o YouTube te entrega os vídeos Você não corre de que eu te perder Nenhum episódio dessa série Que está sensacional É claro também Se você está gostando aqui dessa série Não esquece de deixar o like nesse vídeo É muito importante Para o crescimento do canal E vamos embora Vamos embora ver se a gente confirma Que a volta é mais rápida Atualmente ela é de 1,37.0 Vamos ver se a gente baixa Que acabou com o RS 1,35901 Que beleza Vamos começar a fazer um trabalho De economia agora O combustível já está zerado praticamente E vamos embora Vamos ver o que acontece Olha aí Caraca Foi só falar Vamos ver o que acontece Sete câmaras está fora Sete câmaras Abandona a corrida Que vacilo É Próxima temporada A gente vai focar em durabilidade Podem ficar tranquilos Vamos embora Virtual Safety Que vai acabar agora Beleza Beleza Vamos embora Vamos embora pessoal Vamos abrir a última volta da corrida Última volta Última volta da temporada Uma temporada Uma temporada que foi muito boa Uma temporada de desenvolvimento De afirmação Onde a gente conseguiu Se distanciar Se desprender Do grupo intermediário E passamos a integrar O grupo das equipes grandes Próxima temporada A expectativa é que a gente Rivalize com a Mercedes E talvez com alguma outra equipe Não sei como vai estar A relação de forças Mas a próxima temporada A expectativa é que a gente Discute o título Tanto de pilotos Como de construtores Por isso um papel Vai ser fundamental Do Serginho Sete Câmara A propósito Eu queria fazer Uma rápida enquete Aqui com vocês Nos comentários Queria que vocês Colocassem aí Pra mim Um, dois ou três Em relação a câmera Qual câmera Que vocês preferem Ó Um É a do cockpit Dois É a sarreta E três É a que eu jogo atualmente Comenta aí pra mim Nos comentários Qual que você prefere Não de jogar Mas de acompanhar Os vídeos na internet Você prefere Qual visão A visão do cockpit Simulando ali A visão do piloto Aquela visão reta É Ou essa terceira aqui Que é a câmera De televisão Com deslocamento Lateral Bota pra mim aí Um, dois ou três Sendo um A câmera do cockpit Dois A reta E a três Essa câmera Que eu jogo aqui Só pra fazer um rápido Uma rápida enquete Não é que você prefere jogar E sim A câmera que você prefere Acompanhar os vídeos Na internet Vambora Vambora aqui Completar a prova Receber a bandeirada Vencer Em Abu Dhabi Que beleza Vencendo em Abu Dhabi Última corrida Da temporada Conseguindo aí Três vitórias Seguidas Nessa reta final Olha aí Pilão do dia Daniel Ricardon Pena que o Serginho Não terminou Mas Olha aí Hamilton Conquista o título Da temporada Espero que na próxima Na terceira A gente que esteja aí Dando esse zerinho Diante da torcida Hamilton derrotou Botas Olha aí O pódio Engraçado Mostrou a comemoração Do Hamilton Lá Nos boxes E o Leclerc Foi terceiro Passou o Verstappen Na reta final E o Bottas Pneumacir Na segunda metade Da prova Não foi a lugar nenhum Olha aí Os resultados A gente vem Se fazendo a volta Mais rápida 1.35 901 Hamilton Leclerc Bottas E Verstappen Verstappen Que parece Teve algum problema Nessa reta final Sanz Vettel Albon Pérez E Ocon Foram os pilotos Que pontuaram O Ricardo Foi O piloto do dia Porque largou Em vigésimo segundo Terminou em décimo segundo E o único Que abandonou Foi o nosso querido Serginho Sete câmaras A gente termina A temporada Na terceira posição São a 46 pontos Do líder Olha aí Que a diferença Não foi tão grande Hamilton Foi campeão Com 332 Com 14 pontos De vantagem Para o Bottas Que foi o segundo Com 318 E depois Veio a gente Com 286 Verstappen Foi o quarto Leclerc Passou o Vettel Na última etapa Olha aí Esse pódio aí Foi muito importante Albon Com o sétimo E o Ricardo Oitavo Com o nono Mostrando a força Da Renault E o Sanz Fechando o top 10 Vamos ver aqui O Serginho Sete câmaras Terminando na décima Sexta posição A frente do Giovinazzi E De Vries O Magnussen Brussel Grosjean E Latifi Não pontuaram Nessa temporada Campeonato de Construtores A gente termina Na quarta posição 289 pontos Ficamos a 100 pontos Da Ferrari E a 108 pontos Da Red Bull A Mercedes Teve um domínio Esmagador 650 pontos Quase o dobro Do que a Red Bull Fez E A Renault Também mostrou Um bom desempenho 230 Ficamos aí A 59 pontos Vantagem deles McLaren Passou a Racing Point 111 a 109 Mas já não foram Capazes de ameaçar A Renault E Apenas Haas e Williams Foram as equipes Que não pontuaram Nessa temporada Bom pessoal Então voltamos Aqui no nosso Motorhome No nosso Motorhome No nosso QG E olha aí Tem a A confirmação De que Sebastian Vettel Abandonou oficialmente o esporte Vocês tiveram aí um pequeno spoiler Ali na tela Que mostra os resultados Do rival O Vettel já com o macacão todo preto Sem patrocínio nenhum Dava a entender de que realmente Ele Ele tinha tido algum Algum desligamento E Eu achei bizarro ali Que a gente perdeu Perdeu dinheiro ali Por dano no carro Sendo que eu não bati em ninguém Em nada Durante o fim de semana inteiro A não ser que conte Aqueles cones Que a gente acerta Durante a corrida Mas enfim Deixa eu preencher aqui A agenda Porque Pelo visto tem Tem bastante coisa Para fazer ainda Antes de encerrar a temporada Vamos ver aqui Simulação de corrida Segundo piloto Isso é bom E Não sobra mais nada Beleza Vamos renegociar aqui Com o Serginho Sete Câmara Está crescendo o garoto Abordagem aceita Vamos no risco baixo Vamos garantir Vamos dar um incentivo Para o menino Recusado Ué Mas que vacilo Cara Que vacilão Que vacilão Cara Caraca Vamos tentar de novo aqui Pô Não é possível Que ele vai aceitar menos É isso mesmo Que bug Cara Eu dei mais dinheiro O cara não que Não Não Eu quero Eu quero ficar por menos Mas enfim Assinamos agora 4 milhões e meio O valor Beleza Sobram 3 milhões Vamos ver aqui Calma aí Na verdade Dei mole Era para tentar ver Se a gente Conseguia avançar Aqui no desenvolvimento De alguma coisa Ó Por enquanto Nada Eu poderia até Desenvolver Essa peça aqui Mas eu já vou Começar a desenvolver Aqui A durabilidade Eu vou fazer o seguinte Vou desenvolver Essa Vamos ver se Ótimo Dá para desenvolver Duas Então beleza A gente desenvolve Duas peças Agora sim Vamos Voltar A adiantar O tempo Cara Eu vou pular Essa entrevista Com o Buckston Cara Não vou fazer não Dinheiro Beleza Final da temporada Vamos ver se dá Para a gente Fazer alguma coisa Que dá Para a gente desenvolver Vamos atualizar aqui A Cadê Cinemática Porque aí Na próxima temporada Vamos ter O dinheiro Dos patrocinadores Entrando Que aliás Eu mudei os patrocínios Olha aí Agora temos aí O patrocínio Na verdade Mudamos esse aqui Zanzari O objetivo É conseguir pelo menos Um pódio na equipe Receita semenal 300 mil É a que mais paga Desses patrocinadores Secundários E se a gente conseguir O pódio A gente recebe Uma bolada De 600 mil Então Vamos embora Vamos encerrar a temporada Aqui para ver O fornecedor do motor Olha aí Olha a grana Entrando 38 milhões Que beleza E tá aí os resultados 7 vitórias Na temporada Uma pole position 286 pontos E a terceira posição No campeonato De pilotos Serginho não venceu Não fez pole Fez 3 pontos Terminou em 16º Próxima temporada Isso vai mudar Eu tenho certeza Bom pessoal Tá aí Estamos na tela Eu não vou fazer A pintura nova Do carro hoje Não vou revelar A pintura nova Até porque Enfim Vocês vão descobrir O porquê Que eu não vou fazer A pintura nova Do carro Isso vocês vão descobrir Amanhã Vamos aqui Em detalhes da equipe Vamos manter O nome da equipe Vamos mudar O nosso patrocinador Principal Acho que agora A gente já pode buscar Um patrocinador melhor E eu tava pensando Nesse patrocinador aqui O Lupo Industries Que o objetivo É ficar em terceiro Ou melhor No campeonato de construtores Já fizemos isso Nessa temporada A próxima temporada Tende a ser melhor O bônus do objetivo É de 15 milhões Com a Com a Slingshot Phil 13 milhões E de receita semanal Os mesmos 745 pontos 745 mil Né Isso aí Os mesmos 745 mil De 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 receita semanal E a gente recebe Um bônus De 5 milhões E 500 Na contratação Então vamos assinar Com esse Novo patrocinador E aqui Chegamos na tela Dos motores Eu como falei Eu fiz uma enquete Na uma comunidade Essa semana inteira Pra vocês Aí no canal E pedindo Pra que vocês Votassem Nos quatro motores Disponíveis E qual que eles deveriam A gente fez As duas primeiras temporadas No motor Renault E Foram mais de 7400 votos Então muito obrigado Galera Todo mundo Que parou um tempinho Pra votar Na quarta posição Com 4% dos votos Ficou o nosso motor atual Renault Ou seja Ninguém mais Queria ver a gente Com o motor Renault Na No modo My Team Na terceira posição Ficou o motor Honda Com 15% dos votos E em primeiro De lavada Com a maioria Esmagadora Foi escolhido O motor Mercedes Perdão Com 63% O Ferrari Ficou em segundo lugar Com 18% Ou seja Todo mundo A grande maioria Todo mundo não Mas a grande maioria Quer a gente De motor Mercedes Então Vambora pra ele Provavelmente Vamos precisar Desenvolver mais Porque no motor Renault A gente já estava No nível 100 Durabilidade 100 Então Vamos desenvolver Esse motor Mercedes Ainda mais Beleza Tá aqui escolhido O Sete câmaras A gente não pode mexer Porque a gente já renovou A gente ganhou 5 milhões e 500 Pela contratação Do novo patrocinador principal Perdemos 4 milhões e 100 Pagamos Pra Mercedes Pra ela fornecer Agora temos um total De 39 milhões 996 mil 968 Dinheiros Em caixa Da equipe Bom Como eu falei Eu não vou mexer Na pintura Em mais nada Hoje No próximo vídeo O que vai ao ar Amanhã da Austrália Vocês vão conhecer A pintura Para a terceira temporada Do nosso modo My Team Bom pessoal Tá aqui a tela Como eu falei Voltamos pro QG Agora já no início Da próxima temporada Vamos parar por aqui No vídeo de hoje Acho que até ele ficou Um pouquinho longo demais Mas enfim Obrigado a todo mundo Que acompanha Essa segunda temporada Prometo que a terceira Será muito mais Animadora A gente deve ter um carro Muito melhor Para brigar Não vou revelar Como é que está A relação de forças Tudo mais E espero vocês Amanhã Na abertura da temporada Grande Prêmio da Austrália Se você não é inscrito No canal Se inscreva Ative o sininho Das notificações E marca Para você receber Todos os vídeos Só assim Você será notificado Pelo YouTube Deixa o like Se você gostou desse vídeo Gostou dessa temporada Tá gostando aí Dessa série E aqui na tela Tem mais dois vídeos Para você seguir acompanhando Eu vejo você amanhã No Grande Prêmio da Austrália Com a nova pintura Do nosso carro Eu vou ficando por aqui Aquele abraço Valeu Fui